O Atlético contratou bons jogadores, eles não estão jogando bem. Qual é a maior decepção daqueles times que a gente tinha como grandes favoritos para conquistar o Brasileiro? O Palmeiras, o Flamengo ou o Galo? O Atlético. O Atlético. Embora sim, se o Palmeiras terminar o ano sem ganhar título nenhum, vai ser a maior decepção no final do ano. Porque foi quem mais gastou. Porque gastou mais e porque não ganhou título nenhum. O Flamengo foi campeão cardíaco, o Atlético foi o Palmeiras. Mas é uma hipócrita, né, PVC? Porque qual é a competição a mais importante para mim é o Brasileiro. Para mim. Para mim, tá? Mas para o torcedor hoje, é a Libertadores. O Atlético tá lá na Libertadores e o Flamengo não, né? Sim. E os dois foram campeões estaduais. Então, na pergunta do Vilani, na pergunta do Vilani, e não é pegar no pé de ninguém assim, para mim o Flamengo decepciona mais do que o Atlético. O Flamengo saiu antes da Libertadores. Saiu na primeira fase da Libertadores. Eu dou um valor para ser campeão, ainda que seja o título estadual, as pessoas falam assim... Mas o Atlético também foi. Então, por isso que eu tô dizendo. O Atlético foi campeão estadual. E o Flamengo também. Se o Palmeiras terminar o ano lá em dezembro, lá em dezembro, sem ganhar nada, o Palmeiras vai ser uma decepção porque não vai ter vencido nada. Mas hoje, pelo desempenho ruim no Brasileiro, o Atlético tá completamente separado da vaga na Libertadores. Não é que o Atlético tá com o Flamengo, o Flamengo mal, mal demais, o Flamengo tá em quinto lugar no Brasileiro. Então, é uma campanha péssima, mas compara com dois anos atrás, que o Flamengo ficou lá em décimo primeiro, décimo segundo lugar. O Flamengo nada, 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 que não é nada mesmo, é quinto colocado no Brasileiro e foi campeão estadual. O Atlético é campeão mineiro, que é mais, de teoria, menos difícil. Mais fácil. E tá numa situação terrível no Campeão Brasileiro. Sim, mas foi a melhor campanha da Copa Libertadores. Na primeira fase, sem dúvida. E tá na iminência de se classificando. Esse jogo vai fazer toda a diferença, ele morre. E, rapaziada... Não, sim, vai ter... Se o Atlético for, de fato, eliminado pelo Jorge Wirtz, aí ele cai, ele vira a maior decepção. Mas hoje, hoje é o Flamengo. Dos três, dos três perguntados aqui pelo Vilane.